Ei, psiu! Você quer viajar pra bem longe com a sua imaginação? Quero! Eu quero! Eu quero! Então vem ouvir essa história! Olá! Aqui é Thaís Maruoka e hoje eu vou te contar a história da Isabela. É uma menina de 8 anos de idade que só queria dormir. Imagina só! Não queria comer, brincar, só queria mesmo ficar na cama dormindo. Mas um dia ela viu uma coisa pela janela do quarto que fez com que ela quisesse sair e investigar. Quer saber o que ela viu? Espera só um pouquinho que já já eu conto essa história todinha pra você. Eu vou te contar uma história agora Atenção que começa aqui no meio da palma Isabela tem apenas 8 de idade e adormece com facilidade. Para alguém tão jovem, está sempre indisposta. Quando a chamam pra brincar, mal chega até a porta. Alguns vizinhos dizem que ela é frágil como cristal. Já as crianças, que é pálida como um vampiro imortal. Isabela não se importa com as fofocas e mentiras. No fundo, até gosta de ser Isabela adormecida. Enquanto todos devoram seu almoço, Isabela finge que comeu sem ter comido nem o pouco. Pouco a pouco, Isabela perdia mais e mais o ânimo. E uma noite viu pela janela algo que lhe tirou o fôlego. Quis gritar, mas não conseguia. Quis correr e o corpo não obedecia. Desenhou o crime, o horror, com giz de cera, colando-o depois em sua cabeceira. Antes de dormir, sua mãe foi lhe beijar a testa. Ao dizer boa noite, viu o desenho de Isabela. Isabela explicava. Estava ali, na outra calçada. Mas sua mãe não via nada. Horrorizada, ela se perguntou sozinha. Isso não pode ter vindo da cabeça da minha filha. Na manhã seguinte, em frente à quitanga do feirante, uma confusão entoava. Há entre nós um meliante. Levaram abóbora, cenoura, tomate e hortaliças. E não satisfeitos, destruíram as melancias. Isabela, o que você viu? O que você fez? Conte-me agora de uma só vez. Assustada e sem entender o interrogatório, Isabela foi escondida a escutar o falatório. De óculos escuros e uma jaqueta como disfarce, se infiltrou na multidão, anotando cada detalhe. Até que notou alguém indo embora a surdina. Sem pensar duas vezes, ela seguiu a vizinha. De repente, sua vista ficou preta, acordando depois na cozinha da suspeita. Antes que Isabela ficasse apavorada, a vizinha disse. Você desmaiou na calçada. Sei, respondeu Isabela, como se desconfiasse de algo, enquanto seus olhos atentos miravam todos os lados. O que acha de um picolé de frutas? Só conheço fruta crua, cortada, amassada. Não gosto de nenhuma. Pensando em tirar proveito da situação, ela disse sim, mas querendo dizer não. Como, quando e onde você fez essa receita? Comprou a fruta congelada ou fresca? Hum, parece que você está me investigando. Sim, mas não posso revelar. Você está cometendo um engano. Sei que o feirante foi roubado, mas não consigo subir nem no meu telhado e dirá pular muros bem no meio do escuro. Além disso, teve aquele barulho. Acho que vinha da casa da Rogéria, mas não deve ser coisa séria. E antes de pronunciar a próxima palavra, Dona Maria só ouviu de longe. Muito obrigada! E se antes Isabela tinha o corpo sonolento, agora as frutas faziam uma revolução por dentro. Acostumada a amolecer só de ver o dia, seus braços e pernas sentiam cócegas de vitamina. Assim, pelas ruas, sem sua costumeira fraqueza, ela correu e pulou sentindo uma grande leveza. Já na casa de Rogéria, encontrou a porta aberta e foi entrando de mansinho, sem qualquer alerta. A casa parecia uma cena de crime não resolvido. Objetos revirados denunciavam o perigo. Isabela, entre! Estou na cozinha. Sua mãe sabe que está por aqui sozinha? Oi, Dona Rogéria. Preciso da ajuda da senhora. São apenas algumas perguntas e vou embora. Preciso terminar esse hambúrguer antes que as crianças cheguem na casa da tia. Enquanto isso, você me diz o que se passa nessa sua cabecinha. A senhora ouviu algo estranho na noite passada? Como você sabe disso? Bem, já era madrugada. Escutem um barulho estridente no portão. Então liguei para o vigia, seu João. Enquanto Isabela colhia as informações da Rogéria, as crianças chegavam de forma histérica. Ao sentir obrigada a experimentar o hambúrguer, Isabela quebrou um prato, mas saiu impune. Por sorte, o barulho das crianças abafou o ocorrido. Saiu em silêncio, mas se perguntando o que havia comido, pois foi notando nas mãos uma estranha energia. Entretanto, seguiu até a guarita do vigia. Pela primeira vez, Isabela se sentiu forte, podendo naquele momento salvar uma formiga ou um rinoceronte. No entanto, usou sua força desmedida para bater no vidro da guarita. João, que parecia estar acordando de um cochilo, respondeu de um jeito bem tranquilo. Olha, recebi algumas reclamações de um barulho pelas imediações, mas eu mesmo não vi nada. Além de cachorros revirando o lixo e um saco de batatas que levei para casa. Era óbvio naquele momento que se tratava de um vestígio. Um saco de batatas perdido, deixado pelas mãos do bandido. Pensando cuidadosamente na sua próxima pergunta, Isabela se encontrou presa numa grande arapuca. Seu João era o que ela mais temia, um grande entusiasta da cozinha. Que se gabando de sua maestria, contou. Fiz um caldo verde que você nem acreditaria. Psiu, psiu, fez um menino que Isabela nunca viu. Eu sei o que você procura. Siga-me até o final dessa rua. Isabela notou que a informação teria um preço. Sabia agora que teria de ir à casa do Pedro. O menino exigia um pedaço de torta e essa seria a moeda de troca. Isabela, então, seguiu o cheiro a fim de conseguir a tal torta. Antes mesmo que ela gritasse, Peeeee! O pai veio até a porta. Entre, entre! Estamos no meio de uma receita. E se você não experimentar, vai ser uma desfeita. Esse é o nosso filho Pedro. Vocês estão na mesma escola. Enquanto o pai falava, Pedro morria de vergonha. Comendo, ela precisava de mais um pedaço. Pensou. O que que eu faço? O que que eu faço? Encenou. Hum, mas que delícia! Preciso levar pra minha família. Vou te dizer o segredo dessa receita, pra que a torta fique assim tão perfeita. Isabela se despediu de toda a família, indo depois atrás da sua nova pista. Atravessou a rua e encontrou seu informante. Sem pronunciar qualquer vogal, foi cada um com seu cada qual. Ela com um papel amassado. Ele com a torta como combinado. No papel, um mapa feito às pressas indicava que ela deveria seguir uma seta. Isabela tinha em mãos algo que precisava decifrar. Uma seta solitária não a levaria a nenhum lugar, pois seguir uma linha reta não é coisa simples. Afinal, todo caminho tem curvas e limites. Isabela não sabia dizer se as amêndoas ou as nozes trouxeram a ela pensamentos mais velozes. Talvez tenha sido a maçã, ou o cheiro de canela que transformaram a seta num solucionável teorema. Foi espremendo seus olhos como se pudesse enxergar na folha até seus poros, que deslumbrou a decodificação do mapa. E aos poucos, a seta foi ficando mais clara. O sol já brilhava desanimado enquanto os postes eram ligados. Avistou o que parecia ser uma luz mais à frente. Uma luzinha pequena, amarela e diferente. Uma banquinha de feira montada de forma esquisita trazia entre frutas e verduras vestígios de melancia. Isso chamou a atenção de Isabela, que chegou de prontidão e sem dar trela. Foi você! Eu te peguei em flagrante! Eu o quê? Sou apenas um feirante! Você não é feirante! Ele é o feirante! E apontou para o vizinho que chegaram naquele instante. Olha! Olha! Eu peguei o bandido! Não pode ser! O meu próprio filho! Há sempre algo errado onde existe confusão. Vizinhos foram se aproximando e julgando. E o filho explicando que era tudo para a doação. Ó pai que me ensinou a dividir, peço desculpas por mentir. Mas depois da barriga cheia, o senhor se esqueceu do que nos rodeia. Aos poucos, o feirante foi se lembrando de uma conversa antiga em que seu filho reclamava de como tinha gente que não comia. Lembrou-se que na época ele não deu atenção, enquanto à sua volta chamavam o filho de ladrão. Talvez porque Isabela houvesse dormido tanto, tudo ali começara a lhe causar espanto. E por mais que ela tivesse o caso solucionado, sua cabeça girava entre inocente e ocupado. Parem! Parem tudo! E subindo em um caixote, ela denunciou. Isto é um absurdo! E ali, Isabela discursou sobre ser contraditório falarem de comida como algo ilusório. Que tomate, cebola, couve, alho e melancia são coisas reais. Assim, também a fome que não conhecia e as regras desiguais. O discurso de Isabela surtiu efeito e ela ficou feliz pelo grande feito. Para alguns, tão adultos, não houve resposta. Já outros pensaram num grande almoço na mesma hora. É assim que Isabela nunca se esquece da primeira receita que fez e que conta pra gente de uma só vez. Agora, todos se encontram uma vez por mês e o feirante chama o dia de um almoço do freguês. Ele sempre providencia coisas da sua quitanda. Os demais, o que tiverem. Mesa, cadeira, casa ou varanda. A história acabou Atropelou uma porta e saiu pela outra Amanhã eu compro outra Esse livro chama Isabela Adormecida do Ateliê Oráculo Foi escrito por Kate Manhães e ilustrado por Helga Westing. No meio do livro tem receitas pra criançada fazer de picolé de frutas hambúrguer de lentilhas maionese de abacate caldo verde de espinafre torta integral de maçã e salada de rúcula e melancia. Se quiser comprar o livro a gente conseguiu um descontão de 15% pra você que é ouvinte do Vem Ouvir Essa História. Na descrição desse episódio tem o site pra comprar e o cupom de desconto. E se vocês têm gostado das historinhas por aqui siga o Vem Ouvir Essa História na plataforma que você está ouvindo. Assim ajuda essa história a chegar pra mais crianças. No Instagram a gente está como Arroba Gente Conversa e no Facebook Em Casa Gente. Por lá eu compartilho coisas do meu dia a dia da maternidade várias outras coisas além das historinhas. Aliás, convido também você adulta a conhecer o meu outro podcast que chama Em Casa Gente Conversa. Já foram duas temporadas pro ar 72 episódios sobre maternidade maternidade, infância livre, tipos de pedagogia. Vai lá conhecer. A gente se encontra então de novo na próxima semana. Toda segunda-feira eu tenho uma historinha nova aqui pra vocês. Até lá. Tchau, tchau. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL